E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, ADC Warthog, ADC Warthog. O título aí deve dizer Reabastecimento Aéreo do ADC, Reabastecimento Aéreo do ADC. Vamos abrir a missão aqui? Coisinha simples, pessoal. Vamos praticar um revo aqui. Só ver como é que está a missão. Aé, vamos para o mapa do Cáucasus. Mapa do Cáucasus, deixa eu ver aqui. Aé, deixa eu ver como é que está o meu peso. Eu vou levar um pezinho só para não falar aqui. Eu vou sair o seguinte, eu vou sair da runway, decolar, configurar o tacão, configurar o rádio, e localizar o avião tanque e reabastecer. O ADC com o tanque cheio, ele dá 11 mil libras. Eu vou reduzir aqui para 50... Deixa eu ver... 50% de combustível. Vai dar 5 mil e alguma coisa. 50%. Dá 5 mil e alguma coisa. Quando eu encher o tanque, vai dar 11 mil libras. Então vai demorar um pouquinho. E todo mundo sabe como é que é o ADC para conectar, né? Ele é chatinho também. Deixa eu ver só o avião tanque lá para ver se está certinho. É um KC-135. É, o tacão dele é 33X. Deixa eu ver aqui. Ele vai fazer uma rota em órbita de 300 KTS a 11 mil pés. Vai ser moleza. Reabastecimento aéreo do ADC. Acompanha aí, pessoal. Beleza, beleza. Vamos tentar trabalhar com essa distância da tela aqui. Olha aqui em cima com o mouse, onde eu estou... Aonde é bem aqui, ó. Vamos ver se é esse aqui visível. E aqui embaixo vai ficar bem aqui, ó. Vamos trabalhar com essa tela aqui. Aí fica mais fácil da gente ver a sonda. Pera aí. Deixa eu ir decolando aqui. Aí eu configuro o rádio e o tacão. Porque o avião tanque está logo ali na nossa frente. Pera aí. Reabastecimento aéreo aqui no mapa do Cáucasus. Opa! Pera aí, parceiro. Deixa eu só desligar o negócio aqui. Subendo. Beleza. Vamos deixar ele aqui. Deixa eu ir desligando isso aqui. Não vou precisar. Cadê o tacão? Está aqui. Vamos colocar ele em AATR. 33X AATR. Aqui ele já vai cair para o tacão. A setinha aqui, ó. O rádio é esse preset que eu deixei aqui. É a configuração aqui. O tacão... É... O avião tanque é 124. Pera aí. Opa! O que é esse o trequinho? É isso mesmo. Está certo. Texaco 1-1. Ford 3-1. Requestra de join. Ford 3-1. Texaco 1-1. Proceed to pre-contact. At 11.000. At 2-5-0. 11.000. É, 11.000 pés. Vai ser moleza. É a altitude mais fácil de fazer régua do... Do A-10. É... O nosso avião tanque está a 20 milhas. Enquanto ele está se aproximando, ele está vindo para cá. Pera aí, só tirar esse rádio aqui. Para quem não se lembra, aqui é onde abre o bocal lá do... Para reabastecer o A-10. Bora lá na frente? Pera aí. Alt mais C. Aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, no nariz. Alt mais C. Tinha esquecido isso. Esse dia eu estava tentando lembrar no vídeo, eu não lembrei. Como é que faz para habilitar o mouse fora da... Pera aí. Tá certo? Tá certo. Desliga. Beleza. Oito mil pés. Oito mil pés. Está a dez milhas. Pera aí. Deixa eu ligar nesse aqui para eu não esquecer. A luz aqui vai acender. RDI. Vai, vai, vai. Ele vai passar bem aqui à nossa direita. Então, deixa ele passar na direita aqui que fica mais fácil da gente ver. Ah, é, o mês aqui é mês de julho. É, céu de brigadeiro. Mais fácil que isso é impossível, pessoal. Então, o que é que nós temos? Vamos colocar pouco combustível. O céu está limpo. Vai ser fácil achar ele. Vamos ver se a gente conecta o mínimo possível. Olha ele aqui, ó. Falei, ó. Fácil de ver ele nesse céu aqui, ó. Olha lá. Bora lá. Bora lá. Em outras palavras, siga o cara. O treco não está regulado certinho, filho. Isso não é bom. Eu não vou erguer a cabeça muito mesmo. É no máximo esse aqui, ó. Não tem problema não. Vai ficar desse jeito. Só avisar que eu estou aqui. Deixa eu ver lá fora. Beleza, está tudo certinho. DCS World, no mapa do Cáucaso, reabastecimento aéreo a 11 mil pés. Vamos colocar 11 mil libras de combustível. Agora estamos com 5. E se eu não me engano, a rota D, logo ali na frente, ele vai virar, filho. Então, deixa eu correr aqui, pessoal. Correndo sem como. Olha aqui, ó. Está no máximo. Está no máximo. Já, já a gente chega nele lá. Tem esse só na cara que não foi bom. Acompanhe aí, pessoal, que no mês de julho agora, de 2021, os vídeos durante toda a semana será de reabastecimento aéreo, de todas as aeronaves que eu tenho, né? Alguns eu vou colocar menos vídeos que o outro, né? Que não precisa tanto. Por exemplo, o Mirage. Não tem muito o que fazer, não, filho. Ele é uma aeronave de interceptação. Então, eu acho que é um dos que eu vou colocar menos vídeos. O Mirage 2000C. Mas ele tem vídeo também, pessoal. Acompanhe o canal aí. Não esquece de dar o joinha. Não esquece de compartilhar o vídeo, pessoal. Pera aí. Tô chegando, tô chegando. Vamos chegar devagarzinho ali por baixo. Facilitar a nossa vida. Logo, logo que ele chegar ali na água, ele vai virar, filho. Agora que eu lembrei. E conectar e virar não é uma coisa boa. Toda vez que ele tá conectado, se for virar, vai ser foda, filho. Pronto, pre-contact. Pronto, pre-contact. Acho que a velocidade tá no limite dos dois, filho. Beleza, bora lá. Devagar, devagar. Deixa só a sonda visível e tenta alinhar isso aqui, ó, com a asa. Vem ali, vem ali. Deixa eu tremar aqui, pessoal. E tem que chegar bem devagarzinho. Olha lá, a turbulência me jogando pro lado. Com a 10, se você não for devagarzinho, ele não aceita. Tem que ser bem devagarzinho, filho. Bora lá. Agora, com boca fechada, pessoal. E observa aí os movimentos e a posição. Bem ali, ó. Agora sim, agora vai pra frente. A altura tá certa. Ou quase certa, né? Agora não, velho. Pera aí. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu dar uma trimada aqui, pessoal. Tá meio torto, mas vai assim mesmo, viu? Tá vendo a... A sonda lá? Tenta manter na área verde. Olha lá, soltou. Assaltar de novo. Pera aí. Pera aí. Deixa eu afastar aqui. Pera aí. Pera aí. Deixa eu endireitar isso aqui. Eu tô mais pra esquerda que pra direita. Pera aí. Deixa eu ficar no centro aqui. Alinha com a asa lá. Alinha com a asa. Deixa ele fazer o serviço dele. Pegou? Já, já ele vai dar uma viradinha ali, filho. Vai estragar meu dia hoje. Vamos colocar 11 mil libras de combustível, pessoal. Se ele soltar, não tem problema não. Tenta de novo. O macete do heavy é persistência. Conectou, soltou, pega de novo. Vai chegar uma hora que você vai pegar o jeitinho. Pegar e soltar é normal. Isso aqui é simulador, gente. Não é real, não. E tenta antecipar os movimentos que ele faz. Quando você vê que vai soltar lá, adianta. Quando você vê que vai soltar aqui na frente, dá uma aliviada. Ele tem que ficar dentro da área. Olha lá, o que é que eu falei de virar. Opa, op, op. Olha lá, tem de adiantar. Senão vai soltar, vai soltar. O que é que eu falei? Deixa eu zerar os controles aqui. Olha lá, não tem problema não. Vamos pegar ele na curva mesmo. Vamos fazer igual que a gente fez com o C-Ré. Virando ou não, nós temos de conectar. Tenta alinhar lá com a asa. E deixa só a sonda visível. Tá pegando não. Quer ver? Pegou, filho. Sabe o que eu falei? Você está tomando combustível. Sabe o que eu falei? ADC no mapa do Cálcaso, fazendo reabastecimento aéreo. Ou melhor, tentando, né? Enquanto eu não terminar aqui, a missão não está concluída. Deixa eu dar uma trimadinha aqui. Ficar aliviado. Opa, op, op. Vira não, filho. Vira não. Oxê. Soltou. Pera aí. Ai, meu Deus. Vamos de novo. Tem problema não. Tem problema não. Tem problema não. Alinha com a asa lá. Deixa só a sonda visível. Sobe um pouquinho, sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho. Devagar, 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 devagar. Pegou aí, pessoal? A posição? Está abalangando mais que prostituta, filho. Tem uma turbulência aqui, mas é pequenininha, filho. Engraçado. Você vê aqueles vídeos, os caras fazendo reabastecimento real. Olhando de fora assim, o cara não está mexendo um centímetro. Mas vai lá para dentro da aeronave para você ver o que o cara está passando, filho. E outra, a distância é grande. Aqui não, você está com cara a cara. Espera aí, deixa eu adiantar aqui. Opa, acabou? Oxente, 11 mil libras. Obrigado, parceiro. Mais uma missão concroenta, pessoal. É isso aí. Descesso hoje. Vai, com Deus. Deixa eu voltar ali para a terra firme, com Deus. Olha lá, e vai voltar aí, eu também, porque a nossa missão já acabou. Espera aí. Para onde eu estava? Ah, ali. Virar ali. Beleza, agora é só voltar para casa. Deu para pegar aí, pessoal? O macete é a posição que você fica sentado aqui, ó. Isso no meu caso, viu, pessoal? Isso no meu caso. É a posição que eu estou aqui, ó. Tudo isso aqui fica visível. Então, a sonda fica mais fácil para mim. Não esquece de dar o joinha, não, pessoal. Não esquece de compartilhar o vídeo. Não esquece de assinar o canal. Sabe como é que é o YouTube, né? A gente que trabalha e os caras que ganham dinheiro. Não se esqueça. Mês de julho agora, eu faltei vídeos de reabastecimentos dos meus aviões no Descesso World. Durante todo mês, toda semana. Eu acho de segunda a sexta. Vou fazer o possível para toda semana ter vídeo. É só acessar o canal lá para vocês verem os vídeos. Sabe como é que é? O YouTube não notifica ninguém, não. Valeu. Fui. É só acessar o canal lá para vocês verem os meus aviões no Descesso World. É só acessar o canal lá para vocês verem os meus aviões no Descesso World. É só acessar o canal lá para vocês verem os meus aviões no Descesso World. É só acessar o canal lá para vocês verem os meus aviões no Descesso World. É só acessar o canal lá para vocês verem os meus aviões no Descesso World. É só acessar o canal lá para vocês verem os meus aviões no Descesso World. É só acessar o canal lá para vocês verem os meus aviões no Descesso World. Obrigado.